Música Música Quando teres em rodilhas, como a pedir um abraço A soltar notas no espaço, no longo daqueira humana Tirando brocas de cascos e a cicatrizar pasteiras Lembra as carpas de carreiras de antigos fins de semana Lembra as carpas de carreiras de antigos fins de semana Abre a gaita, espicha o fole, puxa o baile a noite inteira Não tem nada, não tem nada no compasso da vaneira Abre a gaita, espicha o fole, puxa o baile a noite inteira Não tem nada, não tem nada no compasso da vaneira Recorda as beijos rompendo o alambrado dos desejos Quando entropilha solfejos no corredor das inteiras Tem o som paletendo a pampa, num contraponto a flechilha Tem cheiro de maçalilha, mesclado a erva cidreira Tem cheiro de maçalilha, mesclado a erva cidreira Abre a gaita, espicha o fole, puxa o baile a noite inteira Não tem nada, não tem nada no compasso da vaneira Abre a gaita, espicha o fole, puxa o baile a noite inteira Não tem nada, não tem nada no compasso da vaneira Abre a gaita, espicha o fole, puxa o baile a noite inteira Não tem nada, não tem nada no compasso da vaneira Abre a gaita, espicha o fole, puxa o baile a noite inteira Não tem nada, não tem nada no compasso da vaneira Vaneira